Se for estentado, não deve ceder Resiste ao pecado até o vencer Ser muito valoroso com fé que Deus dá Então o inimigo deste fugirá Só em Cristo confia Seja noite ou dia E terás alegria em teu coração Não manches as vestes Que Cristo lavou Para embranquecê-las Sangue derramou Rejeita o pecado Procura imitar Os que o venceram Sem desanimar Só em Cristo confia Seja noite ou dia E terás alegria Em teu coração Se forças te faltam Para combater Só um homem potente Pode ter valer E terás alegria A quem busca auxílio No meu dia E terás alegria Em teu coração E terás alegria 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 A criatura A criatura Jovem ou velho Para alcançar O reino de luz Todo que crer Todo que crer For batizado Salvo será Valor O Senhor Mas quem não crer Já é condenado Por desprezar O seu Salvador Não mais duvides Este é o caminho Nele o primeiro passo Só vai estar Com alegria Segue o destino Que o Salvador Te veio traçar Tudo que crer E for batizado Salvo será Falou O Senhor Mas quem não crer Já é condenado Por desprezar O seu Salvador Pelo batismo É sepultado Para o mundo Renunciar Pelo batismo Sendo por Cristo Sendo por Cristo Regenerado Em seu caminho Podes andar Tudo que crer Tudo que crer Tudo que crer E for batizado Salvo será Falou O Senhor Mas quem não crer Já é condenado Por desprezar O seu Salvador O seu Salvador Fé esperança Nos sustém Sempre firmes O Senhor Na pureza E santidade Esses dons Que vêm do céu Levarão Ao Criador Os que andarem Em perfeita Caridade A caridade A caridade É a perfeição Que durará A eternidade Os sublimes Bens Os fiéis Alcançarão No céu Se aqui viverem Na caridade Se falarmos Se falarmos Ó irmãos A linguagem Celestial E a dos homens Em verdade Isso não nos levará A cidade Eteral Se em nós Não estiver A caridade A caridade A caridade É a perfeição Que durará A eternidade A eternidade Os sublimes Bens Os fiéis Alcançarão O céu Se aqui viverem Na caridade Profecias Profecias Cessarão E os outros Dons Também Na celestial Cidade Mas somente Restará Na eternal Jerusalém Adivina Excelente Caridade A caridade A caridade É a perfeição Que durará A eternidade Os sublimes Bens Os fiéis Alcançarão O céu Se aqui viverem Na caridade Caridade Vem A Música Quanto em mim Tu oberas Dê Pelo Teu imenso amor Do Teu trono me enviaste Graça e força, ó Senhor Vem, Senhor Jesus Com virtude e fé E com graça fortificar Ó meu coração Que Teu templo é Quero sempre te exaltar O Espírito da graça Que provém de Ti, Senhor Sempre mais fiel me faça Ó Jesus, meu Redentor Vem, Senhor Jesus Com virtude e fé E com graça fortificar Ó meu coração Que Teu templo é Quero sempre te exaltar Da eterna e só verdade Faz-me sempre seguidor Faz-me andar em santidade Imitando a Ti, Senhor Vem, Senhor Jesus Com virtude e fé E com graça fortificar Ó meu coração Que Teu templo é Quero sempre te exaltar Uh, 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 uh Uh, uh, uh Jesus Cristo, ó meu Senhor Jesus Cristo, ó meu Senhor Pela graça Pelo Seu amor Alcancei de Deus Mercei Vivo no Senhor Jesus Sua vida sinto em mim Ele é no mundo Minha luz Para ir até ao fim Regozijo, paz e amor A alegria ser igual Eu desfruto em meu Salvador O Cordeiro Divina Oh Deus meu Pai Me alegro em ter Ó Criador Ó Criador Ó Criador A Ti Jesus Me adotou Ele mostrou Ele mostrou O Teu amor O Teu amor A todo pobre pecador Faz-me um vaso Um vaso Um vaso Teu Cheio de fé Teu amor Jesus me adotou Ele mostrou Ele mostrou O Teu amor O Teu amor O Teu amor A todo pobre pecador O Teu amor O Teu amor O Teu amor Foi por mim Foi por mim Que morreste Jesus Jesus Salvador Sobre a cruz Para dar-me a fé Que me livra Do mal Pelo Teu Grande amor E conserva-me Sempre de pé Ao Cordeiro Ao Cordeiro De Deus Sempre glória darei Pois do céu Venho para salvar Ao meu bom Salvador Sempre exaltarei Pelas bênçãos Que me faz gozar Sobre a cruz Tu mostraste Glorioso amor Tu sofreste Tu sofreste Cordeiro De Deus Minhas Enfermidades Levasse Senhor E tomaste Teus Pecados Meus Ao Cordeiro De Deus Sempre glória darei Pois do céu Veio para salvar Ao meu bom Salvador Sempre exaltarei Sempre exaltarei Pelas bênçãos Que me faz gozar Ó Jesus Padeceste Martírio Na cruz Para dar-me De Deus O perdão Elevar-me Elevar-me Ao Céu Reino De eterna Luz Onde Receberei Galardão Ao Cordeiro De Deus Sempre glória darei Pois do céu Veio para salvar Ao meu bom Salvador Ao meu bom Salvador Sempre exaltarei Pelas bênçãos Que me faz gozar Ah 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 Senhor, a tua esposa Deseja te ver Vem, dá-lhe coragem, poder No mundo ela encontra Tristeza e dor Aflição, fadiga e provas, Senhor Senhor, a tua esposa Te quer encontrar E sempre Contigo ficar Oh, leva Abantei com teu grande amor Vem lhe dar os teus Adorno, Senhor Amor 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 Senhor, a tua esposa Quer ver Passar Tenor Teu reino Eterno Quão bom e quão suave é perante Deus Que vivam os irmãos Em santa união É como o orvalho Dermal Que desce lá dos céus E fertiliza sempre os montes Desce Desce É o celeste orvalho que as bênçãos traz Reveio E verifica sempre o nosso coração Porque o Senhor ordena A vida é a paz O Santo Amor de Deus conduz à perfeição Fundados Fundados estejamos no divino amor Afim de compreendermos quão profundo é O doce amor de Cristo Divino Redentor Que trouxe as nossas almas Tão preciosa fé Nós somos a herança do eterno Deus Jesus O verdadeiro é a nossa paz Amai-vos uns aos outros De sempre para os céus O seu amor sublime e grande gozo traz Amai-vos uns aos céus Amai-vos uns aos céus Deus mandou ao mundo sua luz brilhar Deus mandou ao mundo sua luz brilhar E as trevas do pecado dissipar Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão Brilha esta luz em mim Desde que aceitei Jesus Esta luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação O sal da justiça sua luz raiou E o ermo em terra fértil transformou Vem abrir o coração a luz dos céus O perdão terá de Deus Brilha esta luz em mim Desde que aceitei Jesus Esta luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação Temos em Jesus a luz que não tem paz A luz que brilha sem jamais se apagar Sol que nunca cessa de esplandecer Sobre quem em Cristo crer Brilha esta luz em mim Desde que aceitei Jesus Esta luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação E me trouxe a salvação A cidade preparada para os santos do Senhor É ornada de riquezas celestiais São as portas dos céus São as portas doze pérola São as portas do Senhor São as portas do Senhor Sua praça é de ouro Sua praça é de ouro que reluz É gozija e passo perna É o frêmio dos eleitos São as portas do Senhor Com as vestes brancas E nas mãos das palmas E nas mãos das palmas de louvor São as portas do Senhor Vida, gozija e passo perna É o frêmio dos eleitos Seus Com as vestes brancas E nas mãos das palmas São as portas do Senhor Com as vestes brancas E nas mãos das palmas Deste mundo mais nada esperarei, pois melhor que Jesus não acharei Neles sempre eu hei de confiar e de coração amar Outro bem não procurarei, outro bem não encontrarei Em Jesus, meu Senhor, sempre devo confiar Pois que pode me preservar, neste mundo enganador Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, meu Rei, eterno pastor É vaidade o que no mundo há, tudo em breve aqui se findará Viverei para sempre com Jesus, se andar em sua luz Outro bem não procurarei, outro bem não encontrarei Em Jesus, meu Senhor, sempre devo confiar Pois quem pode me preservar, neste mundo enganador Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, meu Rei, eterno pastor Neste mundo mais nada me seduz, minha glória e riqueza é Jesus Receber eu desejo lá no céu, tudo o que me prometeu Outro bem não procurarei, outro bem não encontrarei Em Jesus, meu Senhor, sempre devo confiar Pois quem pode me preservar, neste mundo enganador Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, meu Rei, eterno pastor Outro bem não procurando 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 Amém. Amém. Amém.